Eu volto agora a falar de golpe. Atenção, você que é de Capelinha e cidades dessa região do Vale do Jequitionha, um homem está fingindo ser representante da Fundação Hospitalar para aplicar golpes nos pacientes. A direção faz esse alerta pedindo que as pessoas não façam nenhum PIX ou qualquer tipo de movimentação financeira para um homem que se identifica como Dr. Rodrigo Guzzi, que solicita pagamentos de procedimentos por meio do PIX. A Fundação Hospitalar São Vicente de Paulo, em Capelinha, já está tomando as providências jurídicas. Outras informações pelo telefone 33, o DDD, 3516-1366. Aparece para você na tela e no cartaz 3516-1366, o telefone do Hospital de Capelinha, São Vicente de Paulo.